Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente, sejam todos muito bem-vindos ao Debaixo das Asas. Que Deus te abençoe demais, abençoe sua casa, sua família, seu trabalho, a obra das suas mãos. E 52 dias acabou, continuamos no mesmo espírito, não paramos não, seguimos na mesma fé, no mesmo espírito, porque você vê quantas coisas maravilhosas acontecem dentro de um propósito como esse. Sabe por quê? Por causa da intensificação. Nós intensificamos, nós nos achegamos mais, nós meditamos mais, nos dedicamos muito mais ao Senhor e recebemos a resposta do mundo espiritual nesse sentido. Dai e servos a dado. Nós estamos falando no decorrer dessa semana sobre o reino de Deus. Se você não acompanhou, talvez você tenha aquela imagem que o reino é algo tão distante da gente. Está lá no terceiro céu, é a morada de Deus. Não, existe sim a morada de Deus, mas o reino não está aqui, não está ali, não está lá, está aqui, dentro de nós. É o que Deus diz. E quais são os benefícios do reino? Nós estamos falando sobre isso essa semana toda. Se você não tem esse entendimento, vai assistir os vídeos de segunda, de terça, de quarta e você terá. E olha que coisa interessante. Mateus 7, 21 diz assim, Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Que começa aqui, foi inaugurado aqui, com o Senhor Jesus. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Somente. E saiba que, você vê que o Senhor diz em Mateus 6, 33, que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino e a vontade de Deus, a vontade de Deus prevaleça em nossas vidas, tudo que nós necessitamos será acrescentado. Quando a Bíblia fala do reino, a Bíblia fala do reino, o reino começa aqui, né? Quando o reino entra, a cura acontece. Quando o reino, nós entramos no reino, que é onde Deus tem o seu governo, o mal já não prevalece mais. Não há escassez no reino. Então, mas não é toda pessoa, né? Não é toda pessoa. Não adianta dizer, ai meu Deus, ai Senhor, Senhor, Senhor. Mas eu preciso fazer a vontade. Ó, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Se a vontade de Deus for feita aqui na terra como há no céu, o reino será pleno. Isso é forte demais. E ao mesmo tempo, aparentemente difícil de entender. Sabe por quê? A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu. Mas a elas, ou seja, as pessoas que estão lá fora, não. Então, Deus mostra os seus segredos, os seus mistérios, aos seus. Aqueles que têm intimidade com ele, aqueles que têm buscado. E cada vez mais ele vai revelando os seus segredos, seus mistérios, a grandeza, a glória do reino. E a gente vai entrando, a gente vai desfrutando de uma vida gloriosa. O reino está aonde Jesus governa. Quer desfrutar do reino? Que Jesus governe a sua vida. Pense nisso, medite nisso e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, que coisa gloriosa. Os segredos do Senhor são revelados a nós. Seus mistérios são revelados a nós, não são a todos. Os segredos do reino, que coisa gloriosa, estrondosa, incrível, sobrenatural. Senhor, abençoa o nosso povo. Fala melhor as mentes e aos corações. E que nós possamos entrar realmente no teu reino. Ter as nossas vidas governadas por um rei justo. Um rei glorioso, poderoso, extraordinário, de justiça, de amor, de paz, de abundância. Que realmente, Senhor, sejamos governados por ti. Abençoe todas as pessoas que oram comigo. Fortaleça cada um. Fala melhor as mentes e aos corações. Eu oro por todos. Peço a tua bênção. Quero dar a minha bênção. E desde já lhe agradecer. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Diga, eu creio, recebo e tomo posse. Que Deus te abençoe. Amanhã falamos mais sobre o reino. E vamos entrar em partes mais profundas do que inclui entrar no reino. O que acontece na nossa vida agora. Agora. Tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. Amém. Amém.